Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, porém esse vídeo é um pouco triste. Hoje eu acordei nesse belo dia e me deparei com a falta da minha namorada, exatamente. Me deparei com a falta da minha namorada porque pelo visto ela simplesmente me abandonou aqui em casa. Pra quem não sabe, eu moro sozinho hoje em dia, eu moro nesse apartamento onde eu estou aqui, onde vocês veem né, a maioria dos vídeos que saem no canal são aqui onde eu moro sozinho. E a minha namorada ela fica muito aqui em casa, ela passa uma boa parte da semana aqui em casa porque ela também precisa gravar, ela tem o canal dela, ela tem o Instagram dela, ela grava muitos vídeos pro Instagram, muitos vídeos pro canal. E por isso ela simplesmente passa uma boa parte da semana aqui em casa gravando pro canal dela. Só que o que acontece, hoje eu acabei dormindo até um pouco mais tarde, porque a hora que eu fui dormir era de manhã já, tipo assim, era umas 9 horas da manhã eu acho, mais ou menos isso, umas 9, 10 horas da manhã a hora que eu fui dormir. Então eu acabei dormindo de tarde e quando eu acordei eu não vi ela mais e aí tipo assim, eu parei pra pensar e lembrei que ela realmente foi embora. Minha namorada foi embora, ela deixou a casa toda bagunçada né, olha só, isso aqui é um balão né, comemorando os 10k que ela bateu lá no Instagram. Ela deixou aqui jogado no chão, vindo aqui pra sala a gente consegue perceber que ela simplesmente foi embora e deixou tudo dela, olha. Ela deixou aqui o tênis dela jogado em qualquer lugar, ela deixou aqui essa bolsa jogada de qualquer jeito, a comida que ela comiu aqui e tudo mais. E não, eu não baguncei nada, eu sou um santo, entendeu? Quem bagunçou tudo isso foi ela. Só que isso não vem ao caso, porque eu não ligo dela bagunçar, eu só quero que ela fique comigo, sabe? Ela simplesmente me abandonou, eu não sei porque, eu não sei o que eu fiz pra ela. Quer saber? Eu vou ligar pra ela. Eu vou ligar pra ela porque eu preciso saber por que que ela me abandonou. Porque não faz sentido, eu tenho certeza que ela não deve ter ido embora pra sempre né, provavelmente, sei lá, ela deve ter ido em algum lugar. Ou pelo menos assim eu espero né, porque eu acordei e ela não tava mais aqui. Vamos ver o que ela vai falar ó. Ela não tá me atendendo galera, isso é preocupante, porque significa que ela pode estar fazendo alguma coisa agora. Grava seu recado, ele será convertido e enviado através... Não, não quero gravar meu recado, eu preciso saber onde ela tá. Eu tenho certeza que ela não sumiu, porque ela pegou algumas coisas dela que ela sempre pega quando ela vai sair. E ela simplesmente levou, elas não estão mais aqui. Só que eu acho que ela vai voltar, porque ainda tem outras coisas dela aqui. Olha isso aqui pra vocês terem uma ideia. Olha só, tudo isso aqui é maquiagem dela que ela usa pra fazer videozinhos lá pro Instagram, tá vendo? Então assim, tem muita coisa aqui que ela precisa. Então eu só preciso saber por que que ela me abandonou, por que que ela me deixou. Vocês podem achar que eu tô fazendo drama, e eu tô mesmo, entendeu? Eu faço drama, eu quero que minha namorada fique comigo galera. Não faz sentido isso, por que que ela foi embora? Não me falou nada. Não, imagina se ela for voltar só amanhã. Me atende aí meu bem, pelo amor de Deus. Alô? O quê? Oi? Oi, tudo bem senhorita? É o Brenner, seu namorado, que foi abandonada por você. Aqui tá chovendo muito, aí tá chovendo. Aqui aonde? Me diz aonde você está, por favor. Ah, você está aí onde sua mãe trabalha. Por que você me abandonou? Tudo bem, eu me abandonei não. Você me abandonou. A galera tá de prova, eu tô gravando. Eles sabem que você me abandonou. Eu acordei hoje, eu estava morto de cansado, porque eu dormi tarde. Quando eu acordei, você não estava mais aqui, você não falou nada comigo. Eu esqueci de te avisar de que eu ia me avisar. Ah, você esqueceu de me avisar. Então agora você me abandona, não é? Você simplesmente... Sim, eu não vou falar nada, né? Eu não posso... Oi? Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa? Quando? Que horas? Que dia? Que milênio? Quando você foi pro Enão. Que isso? Mas eu sempre te aviso que eu vou pro Enaldo. Que? Eu sempre te aviso quando eu vou pro Enaldo. Alô? Alô? Tchau. Você tá fingindo que a ligação tá falhando porque você não quer explicar porque você me abandonou, né? Ai, meu Deus, eu tô bem, não. Por que você me abandonou, meu amor? Você ainda me ama? Amo. Muito? Muito, cara. O suficiente pra nunca me abandonar? Óbvio. Então por que você não está aqui agora, nesse momento, me dando um abraço? Eu não sou do seu amor. Amor, a galera está de prova. Você não está me dando atenção que você deveria estar me dando. Lógico que eu tô tentando. Meu amor, você simplesmente me abandonou hoje. Foi embora sem falar nada. Amor, aqui tá chovendo muito. Ah, aí tá chovendo? Aqui não tá chovendo, não. Que cidade você está? Mas aqui tá chovendo. Você não está na mesma cidade que eu? Não, amor. Ah, não? Onde você tá? Não, tô. É, gaguejou, hein? Gaguejou, hein? Deu bem, é sério. Vou ter que me ligar. Olha só, tudo bem. Eu vou deixar eu ficar abandonado aqui mesmo. Se você não liga, tudo bem. Não tem problema. Eu ainda continuo te amando. Muito obrigado, tchau. Ela não me abandonou. Galera, eu tô melhor. Desculpem esse surto de drama, mas eu achei que ela tinha me abandonado. Só que ao mesmo tempo eu sabia que ela não tinha me abandonado, né? Eu sabia que ela tinha saído pra alguma coisa, só que eu quis fazer um drama pra ela e gravei pra vocês. Pra vocês verem qual que é a reação dela quando eu faço esse drama. Porque eu faço esse drama sempre, entendeu? Toda hora eu ligo pra ela, faço drama, fingo que ela me abandonou, que não sei o quê. E ela não entende nada. Ela fica até cansada. Ela fica... Ai, meu bem, nada a ver. Ai, ai. Ó, galera. Pra quem pergunta aonde a gente grava, é aqui, ó. Tá escuro, né? Calma aí. Deixa eu dar um help aqui, né? Pra gente deixar o ambiente um pouco mais claro. Ligando a tomada. E acender pelo menos uma luz. Que aí... Eita, não foi essa. Calma. Liguei a luz errada, galera. Beleza, é essa. Acho que assim, pelo menos vocês já conseguem ver, né? Se eu virar pra parede assim, já dá pra mostrar um pouquinho. Aqui é onde a gente grava nossos vídeos, tá? Esse aqui é o computador que a gente grava. Os vídeos de Minecraft, os vídeos de jogos, né? Em geral. Essa aqui é uma das luzes que a gente tem, que é uma softbox. Essa é outra softbox, que é a que eu acendi pra vocês. Elas têm uma luz muito forte e muito top. Temos essa ring light, que é uma luz assim, ó. Que ela fica arredondada. E você coloca o celular aqui no meio e se grava. Ou uma câmera, né? Qualquer coisa que você tiver. Aqui temos outra ring light também. Essa aqui tá um pouco gambiarrada, porque assim... Adivinha quem quebrou? Pra quem falou que fui eu, não foi, tá? Foi a Natália, exatamente. Ela quebrou porque não sei como que ela consegue quebrar tanta coisa. Gente, sério. Aqui em casa tinha tanto copo de vidro que eu comprei bonitinho. Quando eu vim me mudar, ela já quebrou todo. Sabe quantos copos sobraram aqui em casa? Dois, exatamente. Ela quebrou todos os copos de vidro. Tô te expondo mesmo, amor. Tô te expondo mesmo porque você me abandonou. Brincando, vou parar com esse drama todo. Mas enfim, galera, ó. Esse é o estúdio que a gente grava, tá vendo? Pra quem tava com curiosidade, que esse vídeo foi um pouco mais aleatório. Mas foi porque eu queria mostrar pra vocês qual que era a reação da Natália quando eu falo que ela fica me abandonando. Ela sempre sai, vai lá pra casa da mãe dela e me deixa aqui, entendeu? Eu sei que eu moro sozinho, era pra eu acostumar a estar sozinho. Mas eu gosto de ficar com companhia. Principalmente a companhia da minha querida namorada, que eu amo tanto. Mas então é isso, galera. Deixa o like nesse vídeo. Eu sei que ele foi bem aleatório, mas deixa o like nele. Sério. Vocês gostam de vídeos aleatórios assim? Comenta aí, ó. Quem gosta de vídeos aleatórios assim, comenta. Amo esses vídeos aleatórios. Comenta isso aí embaixo, que eu vou dar um coração em todo mundo que comentar. E aí é bom que eu vejo também se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, entendeu? E deixa o like também, hein? Não adianta nada comentar e não deixar o like. Então deixa bastante like que eu vou ver se vocês vão gostar, fechou? Então é isso, galera. Um beijo. Deixa eu ver se eu dou uma arrumada nessa casa agora. Falou, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!